O Código de Processo Penal estabelece que o advogado que defende um réu não pode abandonar o processo, a não ser que tenha um motivo imperioso, ou seja, de força maior, e que comunique antes ao juiz, sob pena de receber multa de 10 a 100 salários mínimos. O senador Rodrigo Pacheco, do Democrata de Minas Gerais, que exerceu a profissão de advogado criminalista antes de entrar na carreira política, considera que essa penalidade é uma distorção ao exercício da advocacia, que é reconhecida como função essencial à justiça pela Constituição. Para ele, o critério para aplicação da multa é subjetivo e a punição sumária, sem direito à defesa, e cria uma espécie de hierarquia entre o juiz e o advogado. A solução, segundo Pacheco, é deixar a cargo da Ordem dos Advogados do Brasil instaurar um processo administrativo para apurar se houve infração disciplinar ou ética por parte do defensor, o que já é previsto no Estatuto da Advocacia e da OAB. Defender as prerrogativas dos advogados é defender o cidadão brasileiro. É o advogado que se coloca entre o cidadão e o poder do Estado. Quando o Estado foi concebido enquanto Estado Democrático de Direito, houve a necessidade de fazer a previsão dos direitos individuais e dos direitos fundamentais, tutelados na maioria das vezes pela atuação independente e firme dos advogados e advogadas do Brasil. Advogado tem que ter coragem. A proposta extingue a multa, mas estabelece que assim que o juiz perceber qualquer sinal de abandona do processo, ele deve comunicar imediatamente à representação estadual da OAB, que vai investigar a conduta do advogado. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.